Prepare-se para uma experiência de casamento única, em um final de semana inesquecível, ao lado da família e amigos, em um wedding destination pertinho de São Paulo. Chebizucci, Clube Med Lake Paradise. O casamento dos seus sonhos e dos convidados também. A excelência e a solução completa do Grupo Bizucci, com o conceito Premium All-Inclusive do Clube Med. Em uma experiência única, para fazer do grande dia do casal, dias inesquecíveis para todos os convidados. O Chebizucci é um espaço amplo, que fica dentro do Clube Med Lake Paradise, projetado especialmente para a realização de eventos sociais. Totalmente integrado à natureza do local, com suas laterais em vidro. Você ainda tem a possibilidade de fazer a cerimônia com a linda vista para o lago. E se preferir, também pode escolher casar na capela do local. Conte com a nossa experiência para criar, com você, todos os detalhes da sua festa. Nada de ficar correndo atrás de mil fornecedores. Aqui, você conta com a solução completa do Grupo Bizucci. A gastronomia do chefe Júlio Perineto. Os drinks do Eleven Bar do Chef. A decoração floral, cenografia e mobiliário assinados por Mariana Bassi. Som, luz, projeção e toda a produção artística com os melhores DJs, bandas e atrações da GB7. Tudo em uma única solução, completa e totalmente personalizada, para realizar o evento dos seus sonhos. E você ainda curte dias incríveis ao lado da família e dos convidados, com a estadia all-inclusive do Clube Médio. Mini-clube, cozinha gourmet, bar e lanches, esportes e atividades, entretenimento noturno. Chebizute, Clube Médio Lake Paradise. O casamento dos seus sonhos e dos convidados também.